A Araguaína está bombando, estive lá em Araguaína, meu amigo, realmente muitas obras, coincidentemente é também o aniversário da cidade de Araguaína e recebendo benefícios da área de educação e cultura. Põe na tela. Citada em mídia nacional como um grande polo educacional, onde mais de 11 faculdades com graduação de nível superior atendem, além dos filhos da terra, aos filhos de outros estados, como o estado do Goiás, Maranhão, Piauí, Mato Grosso e Pará. A Araguaína chega aos seus 57 anos com uma marca ainda maior. Desde 2013, quando assumiu o governo municipal, o prefeito Ronaldo Dimas investe cerca de 40% do orçamento do município na educação. Isso representa mais do que recomenda o Ministério da Educação. Quase todas as escolas passaram por reformas, por ampliações, por reconstruções, as creches vezes, as escolas. Outras tantas foram construídas também. Estamos entregando diversas unidades agora, nesse final de ano, início do ano que vem, para que entrarão em operação em fevereiro do próximo ano. Estamos construindo também diversas outras unidades escolares. creches, escolas de tempo integral, escolas na zona rural, grandes escolas na zona rural, para acabar com aquela multissérie, né? Então, é um trabalho grande na educação que estamos realizando. O que tem tornado a cidade um polo de referência em educação. A fase inicial da vida escolar da criança aqui em Araguaína é levada a sério. Esta creche, por exemplo, já foi entregue à população aqui na Vila Azul, um anseio de anos aguardado por todos. Aqui, mais de 500 crianças deverão ser atendidas. Vai ficar muito bom para nós, nós colocar nossos filhos, a gente trabalhar. E mesmo quem é mãe que não trabalha, também pode colocar, que vai ser uma bênção para nós. Tem creche também no setor Monte Sinai, no setor Nova Araguaína e no setor Novo Horizonte, que deverá ser entregue ainda este mês à população. A base da educação dos araguainenses começa com uma mega estrutura. A exemplo de escolas de tempo integral, que em breve serão inauguradas no Lago Azul e, no próximo ano, na Vila Azul. Na zona rural do município, os alunos também recebem uma atenção especial, inclusive com a implantação do ensino médio para todos. Nesses três últimos anos, a educação araguainense bateu meta estipulada pelo MEC no IDEB, que é de 5.2, e nossas escolas chegaram a alcançar 5.4. Algumas, inclusive, com média acima disso, 6.2. E isso, sem dúvida nenhuma, é um trabalho orientado pela secretaria e desenvolvido pelos professores, que refletem na qualidade e também, sem esquecer, da participação efetiva dos pais, por acreditarem no trabalho dos professores e darem essa credibilidade para nós. A educação araguainense também foi premiada pelo Instituto Ayrton Senna, entre as 11 cidades brasileiras, contemplada aí com o prêmio em Excelência em Educação. Ser reconhecido pelo Instituto Ayrton Senna, recebendo um prêmio nacional onde somente 11 cidades brasileiras foram contempladas, significa que a gente está no caminho correto. a gente está no caminho correto.